Então, se você selecionar essa parte do tema, como eu falei, você vai selecionar o conjunto. Você vai selecionar o que? Automaticamente vai ser selecionado para você a fonte, a cor e o efeito aplicado. Mas, se você quiser, por exemplo, eu gostei desse slide aqui, só que eu não gostei da cor. Eu posso selecionar ele e mudar a cor. Ah, eu gostei desse slide cinza, por exemplo, mas eu não gostei da fonte dele. Você pode selecionar ele e mudar a fonte. Você pode fazer isso tanto de forma conjunta, que é o padrão, ou você pode fazer individualmente. Outra coisa que é importante é o plano de fundo. O que é o plano de fundo? O plano de fundo permite que você crie o plano de fundo. Por exemplo, todos os slides da LAC, nós temos aqui como padrão essa imagem da LAC, o logo da LAC. Então, você pode criar também um padrão a ser seguido graças à parte do plano de fundo. Ou, por exemplo, eu não quero mais que apareça a parte do logo da LAC. O que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui em ocultar gráficos de plano de fundo. Eu posso fazer isso também, beleza? Então, é isso que se trata na parte de design. Normalmente, ele vai perguntar o seguinte, para você na questão de concurso público. Como que eu faço para alterar o formato do slide, da apresentação slide, ou mudar a cor? Ou, por exemplo, se existe a funcionalidade de mudar somente a cor do slide? Tudo isso você encontra na parte de design. O que vocês vão gravar com a palavra-chave? Eu até esqueci de falar para vocês, né? Personalização. Tudo o que você for de personalizar a sua apresentação, você encontra na guia design. Beleza? Vamos para a próxima guia, que é a guia transição. Essa é uma guia importante que cai bastante em concurso, tá? O que é transição? Transição significa que você está trafegando, né? Que você está mudando. Então, o que você precisa saber quando se trata sobre a transição? É quando você passa de um slide para o outro. Quando você passa de um slide para o outro. É isso que você precisa saber quando cobra em questão de concurso público. E aí, eu preciso saber o quê? A transição para esse slide e o intervalo. Como eu vou passar para outro slide, certo? Eu posso ter um tempo, né? E nesse tempo, pode ter as formas. Por exemplo, eu posso ter recortar, aparecer, né? Eu posso ter esmaecer, eu posso ter um empurrão, Eu posso revelar, dividir, barras aleatórias, formas, descobrir, cobrir. E aí, isso aqui é a forma padrão, tem a forma sutil, tem a forma empolgante, né? Que conforme você vai selecionando, vai demorar. Na hora de você passar a transição para outro slide, vai aparecer dessa forma. A aparência do novo slide vai ser dessa forma. E como vai aparecer dessa outra forma, você pode configurar também o tempo que vai durar. Por exemplo, eu quero que apareça de forma dividir. Então, vai ser algo bem interessante, né? Vai dividir a tela e vai mostrar o próximo slide. E aí, eu não vou colocar dois segundos, né? Eu vou colocar... Dois segundos não, dois centésimos. Eu vou colocar, por exemplo, dois segundos, três segundos, quatro segundos. Enfim, você define a quantidade de tempo que você quer, beleza? Então, a transição de slide vai te cobrar isso. Ele vai perguntar o que é a transição de slide. É quando você passa de um slide para o outro, né? E qual é o tempo que tem de um passando para o outro, beleza? A partir desse pressuposto, vamos responder questões, né? Para massificar nosso conhecimento, beleza? Essa questão foi da Unifesp, né? A Unesp foi a bancarizadora do ano 2016 para o cargo de técnico. E eles cobrou o seguinte, gente. No Microsoft PowerPoint 2010, em sua configuração padrão, né? E aí, ele deixou uma lacuna. São efeitos de animação que ocorrem no modo de exibição da apresentação de slides. Quando você muda de um slide para o próximo. Está aqui que eu tinha falado para vocês, né? Se muda de um slide para o próximo, só pode ser transição. Só pode ser transição. Beleza? A partir disso, nós temos até o gabarito, se você perceber bem. Por quê? Tem transição aqui? Não tem transição. Tem transição aqui? Não tem transição. Tem transição aqui? Não tem transição. Na verdade, nós temos duas transições. Então, a gente vai continuando, então. Então, só nessa brincadeira, já eliminamos três alternativas. E aí, ele continua, né? É possível controlar o quê? Você controla a velocidade que essa transição vai ter para você verificar o efeito da transição em questão. Então, aqui é velocidade. E só tem uma alternativa que possui transição de slide e velocidade. É a D. Então, gabarito D. Beleza? Então, é uma questão tranquila de você responder. Claro que você teria que entender os conceitos, né? Qual que é o conceito primordial? Falou em transição de slide? Você vai mudar para o próximo slide. Vai mudar para o outro slide. E você tem que ter essa noção. E lá você configura o efeito sobre essa transição e também o tempo que vai levar a esse efeito. Então, temos que ficar atento com isso. Beleza? Então, é isso aí que se cobra, né? Quando você fala sobre a transição. Agora, nós iremos falar sobre a nova guia. Guia é essa que é a animação, tá? Bom, o que a animação trata, gente? A animação, ela vai ser aplicada nos objetos, tá? Então, você vai lembrar o seguinte. A animação, ela vai ser aplicada nos objetos. Que objetos são esses? Os objetos foram que você inseriu na guia inserir. Por exemplo, tabela, texto, música, vídeo, imagem, enfim. Tudo que for objeto, você vai configurar na animação. Muitas pessoas confundem a animação... Vou até colocar aqui. Com transição. Pelo amor de Deus, tá? Animação aplica-se no objeto, tá? Transição aplica-se no slide. No slide aonde? De mudar um para o outro. Então, imagine só. Eu tenho um slide, certo? E aqui tem uma imagem, né? E aqui ele tem um texto, correto? O que a animação vai fazer? Eu posso configurar essa imagem para ela aparecer com clique. Ou para ela aparecer imediatamente. E ainda eu posso colocar esmaecer, surgir, flutuação, dividir. Então, na hora que eu clicar com o mouse ou enter, ele vai aparecer. E aí eu posso, depois que apareceu, eu clico para aparecer esse. Só que tudo isso, todas as animações vão ser aplicadas dentro do slide. E é isso que é a diferença. Porque a animação é dentro do slide. E você vai aplicar em quem? Nos objetos criados. Já a transição é de slide para slide. Então, por favor, gente, não confundam animação com transição de slide. Eles são completamente diferentes, beleza? É isso que se cobra, tá bom? Quando se trata de animação e de transição de slide, beleza? Agora iremos para a nova guia, apresentação de slide, beleza? Estamos quase chegando aí, né? Na forma de apresentar mesmo, né? E tem algumas coisas que vocês precisam saber quando se cobra sobre isso, tá? A apresentação de slide, ele cobra muito. Até porque o foco do PowerPoint é a apresentação. É a visualização do resultado, correto? Então, a partir disso, você tem que prestar muita atenção mesmo. Cai duas coisas. Iniciar a apresentação de slide e configurar. Beleza? E aí temos que saber de algumas coisinhas básicas, tá? Primeiro, você pode utilizar o menu de comando de apresentação de slide, né? Ou você pode usar teclas de atalho, beleza? Primeiramente, eu vou utilizar aqui, tá? A barra da apresentação de slide. Tem duas coisas que você vai ter que saber. Se ele coloca a opção do começo, significa que se você estiver editando a apresentação, o slide 20, ele inicia-se no slide 1. Então, por isso que é do começo, tá? Por favor, lembre-se disso. Se eu selecionei essa opção, ele vai voltar lá no slide 1 e vai começar novamente. Gente, perfeito? Agora, se você está no slide 20, como eu falei, eu quero ver como é que ficou a apresentação, né? Desse slide específico, eu aperto do slide atual, beleza? Do slide atual, perfeito? Então, isso você tem que ter noção. Tranquilo, gente? Então, se você quiser do começo, você clica nessa opção. Se você quiser o slide atual, você clica nessa opção. Agora, vamos utilizar a parte de atalhos, tá? Primeiro, como que eu faço para abrir desde o começo? A tecla mágica se chama F5. F5, beleza? Se você apertou F5, vai aparecer do começo, tá? Então, se eu estou lá no slide 20, eu apertei F5, vai mostrar a apresentação para mim desde o início, beleza? Agora, se eu quero, por exemplo, mostrar o slide 20, né? E eu não quero clicar aqui na parte superior. Existe na parte inferior, né? Em cima do relógio, do lado da parte de zoom, de exibição, esse ícone aqui, ó. Esse ícone permite que você mostre o atual, tá? Então, por exemplo, se você clicar no ESC, por exemplo, eu vou clicar aqui para vocês verem, ó. Cliquei, tá vendo? Tá aqui em apresentação de slide, correto? E aqui embaixo do relógio tem o ícone que eu falei para vocês, que é a apresentação de slide, que se chama... Se eu clicar, ele volta para mim, né? O atual. Repetindo, para quem teve dúvida, aqui está a apresentação de slide, né? Se eu cliquei aqui, ele volta para o atual. Se eu apertar F5, retorna para mim do início, né? Do meu slide. Então, temos que ficar atento aí. Então, existem duas formas de você iniciar uma apresentação. Você pode ir no início ou na apresentação atual. E aí, eu tenho esses dois ícones na parte superior, que ele pode colocar a diferença. Se tiver esse play do começo, né? Se ele tiver esse mapa, esse gráfico, significa que é o atual, né? E você pode apertar a tecla F5, né? Ou se você pode utilizar também esse ícone, que é chamado de apresentação de slides, embaixo, né? Na parte inferior, próximo ao relógio, próximo ao zoom. Outra coisa importante que já criou o curso, se não me engano, foi o CESP que cobrou, ele perguntou o seguinte. Supondo que você está com a apresentação de slide, né? E você não está com o mouse, por exemplo, ou com o passador de slide. Qual é a tecla que permite avançar para o próximo slide? A tecla que permite avançar o próximo slide se chama Enter. Então, você apertou Enter, você avança para o próximo slide. E aí, a outra pergunta também que perguntaram, né? Foi o seguinte. Como que eu consigo sair do modo de apresentação de slide, né? Por exemplo, como que você fez, professor, para sair do modo de apresentação? A tecla mágica é ESC. Então, o ESC, ele permite sair, beleza? Então, temos que ficar atento aí para esses comandinhos básicos. F5, iniciar, né? O ESC, sair, beleza? Então, ele pode perguntar esses atalhos e perguntar para que serve cada um, beleza? Bom, avançando ainda a parte de apresentação de slides, ele tem uma parte que ele cobra, né? Em concurso público, no grupo configurar, né? Que eu marquei aqui, ocultar slide. E esse ocultar slide, eu coloquei detalhado para massificar o conhecimento de vocês. Tá bom? Bom, o que acontece quando eu oculto um slide, professor? Simples. Cliquei em ocultar slide, né? Percebam, olha o que vai acontecer aqui, ó. Você percebe que o número, vou ter que colocar aqui para massificar, eu estou no slide 11, certo? Ele está um retângulo seguido de um risco, né? Sobre ele. Então, esse risco aqui dentro desse retângulo, desse quadrado, significa que ele está oculto. Então, a primeira coisa que pode cair é o seguinte, ele dá a imagem, ele pergunta o que está acontecendo com esse slide, né? E aí, esse slide vai ser excluído? Não. Esse slide é o slide mestre? Não. Esse slide, ele é oculto. E aí, ele pode perguntar o seguinte, o que é um slide oculto? Um slide oculto, ele aparece na edição, mas na hora que você aperta F5, né, para iniciar a apresentação, ele não aparece. De modo que, por exemplo, eu estou no slide 10, no slide 10 está funcionando normal, ele pula ele, certo? Então, ele não aparece na apresentação, mas ele aparece na edição para você, beleza? Então, temos que ficar atentos, porque cobrou na questão o seguinte, uma vez que você apertou em oculto, você apaga o slide, falso. Você oculta ele. Você pode alterar? Pode, mas não vai apresentar, não vai ser apresentado na hora de iniciar a apresentação, beleza? Porque ele vai para o próximo, correto? É isso que se cobra, beleza? Bom, a apresentação de slide, gente, é o grupo que mais cai, né? E temos mais duas coisinhas que está caindo no ano de 2017, e caiu bastante no ano de 2016 também, tá? Que é a parte de interrupção. Existem duas formas de você interromper, né, uma apresentação em slide. Você pode utilizar o carácter mágico, ponto. Muitas pessoas desconhecem disso, né? Porque imagina que é só o ESC que sai. Mas aí se ele perguntar, eu quero interromper, eu não quero sair. E aí que é o grande X da questão. O ESC, ele interrompe? Sim, mas a ideia do ESC não é interromper, é sair da apresentação, beleza? Aqui ele está perguntando o seguinte, eu quero interromper, eu quero fazer uma, por exemplo, uma pausa para fazer um determinado comentário. Então eu interrompo, né? Como que eu faço para interromper? Existem duas formas de interromper. Se você utilizar o ponto, o seu slide atual fica essa tela preta, certo? Então fica essa tela preta aí, correto? Agora, se você quer ficar com outra cor, você pode selecionar a tecla C, né? Do seu teclado. A tecla C permite que fique um slide em branco, beleza? Então, é isso que cai no concurso, né? Então o ESC vai sair, né? O ponto deixa uma tela preta, um slide preto, né? E o C deixa um slide branco. Temos que ficar atento com isso, beleza? Bom, agora nós iremos abordar uma nova guia, né? Guia é essa que é a revisão, que é utilizada praticamente em todos os aplicativos do Switch da Microsoft, né? Bom, para que serve a guia revisão? A revisão, gente, o próprio nome já fala, você vai verificar toda a ortografia e a gramática, né? E aí tem uma coisa que você tem que ficar atento, né? Que quando você faz a verificação de uma ortografia, né? A primeira coisa que ele faz, ele te dá uma sugestão. Depois da sugestão, né? Você pode ignorar ela, né? Ignorando ela, a palavra continua da forma que estava. Você pode adicionar ela, tá? O que é adicionar? Adicionar, você fala o seguinte, essa palavra está correta, ela não está errada. Então, toda vez que aparecer novamente essa palavra, o próprio PowerPoint vai entender que está correto, ele não mostra que está com erro. E você pode, né, ignorar todos os... O próprio PowerPoint já fala, você vai verificar que tudo está certo, né? E sugerir também, você pode sugerir, para ele adicionar dentro do seu dicionário. Beleza? Então, é isso que você precisa saber quando se trata sobre a revisão. Vamos ver também que tem um atalho específico para isso. Beleza? Bom, exibição. Muito interessante, cai bastante concurso público também, tá? O exibição, gente, ele vai perguntar os modos de exibição de apresentação, os modos de exibição mestre e a parte de zoom. O que seria a parte de modos de exibição de apresentação? É como vai ser a apresentação, né, do seu trabalho em questão, né, da edição do seu trabalho em questão. E aí, nós temos quatro módulos, né, nós temos quatro módulos, só que três são os mais utilizados. Este, que é o modo normal, né, o classificação de slides e o modo de leitura. Mas vamos explicar, né, para que serve cada um. Modo normal. O modo normal vai aparecer uma lista de todos os slides aqui do lado, né, conforme eu vou até mostrar aqui para vocês, vou dar um S, que, ó, aparecem os slides que se existem e aqui ele dá um destaque maior para o slide atual. Então, repetindo, o modo normal, ele mostra todos os slides aqui numa sequência e ele dá um destaque para o slide atual. Beleza? Então, já vou retornar aqui à página, né. Modo de classificação de slides. Isso aqui cai direto em concurso, tá? A classificação de slides, ele vai mostrar tudo. Tudo como, professor? Em miniatura. Então, eu não vou dar destaque para o slide atual. Ele vai aparecer tudo na mesma configuração, de forma de miniatura. Beleza? O módulo de anotações, né, o próprio nome já fala, você vai ter uma estrutura de como se fosse um rascunho do Word, correto? E o modo de exibição e leitura, ele aparece na tela inteira, como se fosse um livro, né. De modo que você não vê os outros slides, nem dá destaque para nenhum, você vai ver como se fosse um livro mesmo. Tanto é que para você sair, você tem que apertar ESC e fechar o modo de leitura. Beleza? Então, esses são os três, né, tipos de exibição que mais caem em concurso. Normal, que é o padrão, diga-se de passagem, tá? Se perguntar qual que é o modo padrão de exibição de apresentação. Exibição é o normal, né. A classificação de slides, miniatura, modo de exibição na tela cheia, beleza? E aí, matamos o modo de exibição de apresentação. Outra coisa que é interessante, é o modo de exibição mestre, mestre, que eu vou abrir um tópico para falar só sobre isso, tá? E temos o Zoom também, que eu abrirei um tópico só para falar sobre isso, beleza? Então, vamos ver esses tópicos muito importantes que caem em concurso público. Modo de exibição. Uma vez que eu cliquei lá em exibição, selecionei o modo de exibição de plano mestre, né, de slide mestre, ele vai aparecer essa tela para mim, gente. Certo? Primeira coisa, o que que é o slide mestre? O slide mestre é como se fosse o tema, o design padrão que você vai ter em todos os slides. Então, avançando aí como eu citei para vocês, eu abri um tópico interessante sobre o slide mestre, né, e ele pode perguntar na prova o que é o slide mestre, né? O slide mestre é como você... Primeiro, ele é o principal slide da apresentação, né? E é ele que você configura para que todos os outros consigam pegar as configurações de tema, de fundo, enfim. Por exemplo, eu peguei aqui, né, o slide mestre da LAC, né, o slide mestre da LAC é composto por quê? Tem o número da página, tem esse formato e tem a logo da LAC. Toda vez que eu clicar com selecionar slide, dar um botão novo, ele vai seguir este padrão. Independente se for título, capa, enfim, sempre ele vai ter esse padrão. Por que que ele vai ter esse padrão? Porque ele foi definido como slide do tipo mestre. Então, uma vez que você configurou ele, todas as configurações vão ser aplicadas para o restante das apresentações, para os restantes do slide, beleza? Ele é o principal, não se esqueçam disso, tá? Então, ele pode cobrar o que que é o slide mestre. O slide mestre é o principal. Uma vez que você fez a configuração, sempre que você for criando novas apresentações, novos slides, né, ele vai seguir a formatação que foi definida por ele, tá? Ah, mas eu não defini nenhum slide mestre. Se você não definiu nenhum slide mestre, o próprio PowerPoint define para você um padrão definido por quê? Por causa do tema que você selecionou, pelo design que você selecionou. Então, mesmo que você não configurou, ele vai ter um slide mestre. Se você alterar as configurações aqui do slide mestre, você configura automaticamente todo o restante da sua apresentação, beleza? Outra coisa que é muito importante que também cai em concurso, tá? É a questão do zoom. Ele pode perguntar para vocês o seguinte, né, qual é o tamanho de zoom padrão, né, 100%? E qual que é o menor zoom aplicado numa apresentação de slide? 10%. E qual que é o maior? 400%. Beleza? Então, se ele perguntar para você qual que é o zoom padrão, é 100%. Qual que é o menor? 10%. E o maior? 400%. Beleza? Então, fiquem atentos com isso também. E aqui você percebe, né, na hora que eu apliquei o zoom, que ele mostra as ferramentas. Eu tenho o modo normal, né, eu tenho o modo miniatura, eu tenho o modo de leitura, né, que são os três que mais utilizam, e eu tenho para apresentação de slide, para iniciar a apresentação de slide. Beleza? Então, vamos responder essa questão, né, vamos ver o que se cobra, né? Essa questão foi para o cargo de enfermeiro do ano de 2015, né, aí o IBGP foi a banca realizadora e cobra o seguinte, utilizando-se o Microsoft PowerPoint 2010, instalação padrão em português, quando seleciona o modo de exibição de slides, denominado classificação de slides, né, esses slides serão apresentados como? Bom, primeiro, se ele falou que é classificação de slides, tem que ser algo que esteja referenciando miniatura. Miniatura. Beleza? Então, vamos lá. letra A, agrupado de dois em dois slides, falso, de forma circular, falso, em miniaturas, está aqui, né, individualizados, ou com quadro branco, falso também. Então, uma questão fácil de responder. Claro que ficou fácil, porque nós sabemos que classificação de slides é miniatura, leitura vai abrir em forma de livro, na tela inteira, na tela inteira para você, e o padrão normal, que é o quê? Tem a lista do lado e sempre vai ter um enfoque maior para o slide atual. Beleza? Então, temos que ficar atentos. Bom, gente, e agora, nós iremos abordar um assunto que cai muito em concurso público, que são as questões de atalho, né? Primeiramente, nós iremos abordar sobre os atalhos básicos, né, os atalhos que você obrigatoriamente precisa saber, galera. Então, o primeiro atalho que você precisa realmente saber é o Ctrl B. O Ctrl B, ele permite salvar, tá? Muita gente associa a ideia de salvar com o Ctrl S, e o Ctrl S sabemos que não é para salvar. O Ctrl S permite sublinhar. Ctrl I, deixa itálico, e Ctrl N, negrito, beleza? Então, pelo amor de Deus, não marquem Ctrl S, é Ctrl B. E aí, alguns alunos me perguntam, por que é Ctrl B, professor? A Microsoft tem a ideia de backup. Deixa eu mudar aqui de caneta. Então, para facilitar o entendimento, a ideia de backup. Professor, não sei o que é backup. Gente, backup é uma cópia de segurança, por isso que é Ctrl B. Outro que sempre cai em concurso é o Ctrl Z. O Ctrl Z, ele desfaz uma alteração, beleza? Então, ele serve para desfazer uma alteração, correto? Lembrando que ele não vai desfazer duas, três, ele vai desfazer três, desde que você aperte três vezes o Ctrl Z. Então, sempre ele desfaz uma alteração. Seguindo o mesmo pressuposto, nós temos o Ctrl R. Qual que é a ideia do Ctrl R? Vamos supor que você, sem querer, excluiu, né, uma palavra, ou fez uma configuração errada, né, ou você apagou, indevidamente, enfim, e você quer refazer, né? Então, como que você utiliza o conceito de refazer? Ctrl R, beleza? Outra coisa que sempre cai em concurso é o Ctrl C e Ctrl X. Eu sei que é algo fácil, mas ele pergunta qual é a diferença. E aí você tem que estar preparado. Qual que é a diferença, professor, que existe? Gente, o Ctrl C, ele vai criar uma cópia, lógico, né, só que o Ctrl X, ele vai recortar. E o que é recortar? Ele vai mover. Mover para onde? Ele vai retirar, né, do local de origem e colocar no local de destino. Então, temos que ficar atento. O Ctrl V permite colar e o Ctrl P, né, permite imprimir. Então, esses atalhos aqui, né, gente, colocando também o Ctrl N, o Ctrl I e o Ctrl S, né, que permite negrito, itálico e sublinhado, esses três eu não coloquei, por quê? Porque esses três, o próprio nome já deixa a nomenclatura na cara, né, N de negrito, I de itálico e S de sublinhado. Esses atalhos aqui, vocês precisam estar na ponta da língua, porque são atalhos básicos. Agora, nós iremos ver, né, atalhos que são considerados de intermediários para avançados, beleza? Né, o primeiro atalho é o Ctrl T, tá? Para que serve o Ctrl T? O Ctrl T permite selecionar, e aí tem um porém. Se você estiver selecionando os slides, né, no modo de exibição normal, e você dá um Ctrl T, ele vai selecionar todos os slides. Agora, se você tiver selecionado um slide, específico, ele seleciona tudo que for dentro do slide. Se ele estiver dentro de um título, dentro de uma caixa de texto, ele vai selecionar a caixa de texto. Então, fiquem atentos com isso também. O Ctrl T vai depender de onde está posicionado o teu cursor. Beleza? Ctrl F2, tá? Cai em concurso também. O Ctrl F2 é aquele atalho que você quer fazer o seguinte. Ah, eu quero ver como é que ficou para imprimir esse slide. Como que eu faço? Dá um Ctrl F2. Porque o Ctrl P, ele já vai direto, ele já vai para a tela de impressão mesmo. Se você quer só visualizar a impressão, Ctrl F2. E nós temos, eu falei para vocês sobre localizar e substituir, né, que pode cair os ícones, né, e perguntar onde que ele se encontra. Sabemos que ele se encontra na página inicial. E ele pode perguntar o seguinte. Como que eu faço para localizar, né, uma palavra na apresentação slide? Ctrl L, né, ele permite localizar. Se eu quero localizar, por exemplo, a palavra lá que eu quero substituir por concursos, o que eu faço? Aperto a sequência de Ctrl U, tá? Outra coisa que é interessante, né, que eu mostrei para vocês, que é o colar especial. Para que serve o colar especial? Ele permite que você cole somente texto, por exemplo. Então, Ctrl Alt V permite você colar especial. Aí o Ctrl V, ele pega toda a formatação da onde você retirou. Beleza? Outra coisa, demos o exemplo lá do hiperlink da LAC concursos, né, o cara está com a apresentação da LAC, né, ele, por exemplo, clicou na palavra LAC e redirecionou para o site. Mas eu posso configurar isso através da guia inserir, selecionar no hiperlink, ou simplesmente apertando a tecla Ctrl K, que ele vai também criar um hiperlink para mim. Outra coisa interessante, né, F5 que nós vimos para a apresentação de slide, e o F7 também, que é muito cobrado. Por exemplo, eu quero fazer uma revisão na minha apresentação. Como que eu consigo fazer isso? Graças à tecla F7. Beleza? Então, vamos responder questões, né, essa questão foi da Seduc, né, do Amazonas, para o cargo de assistente, a FGV, que foi a banca realizadora, né, e ele é bem interessante, que cobra as coisas que nós estudamos, abordamos, né, todos os conteúdos até o presente momento. Então, vamos verificar o que ele está cobrando para a gente. Com relação aos recursos que podem ser utilizados no PowerPoint 2010 Brasil, assinar em verdadeiro para formativo verdadeiro e F para falso. O procedimento para salvar uma apresentação de slides no PowerPoint 2010 BR, resulta na geração de um arquivo no formato padrão PPTX. Verdadeiro, né? Porque se ele falou padrão e padrão é PPTX. Beleza? Bom, o acionamento da tecla de função F2 resulta na apresentação de slides desde o começo. Nem vou olhar o resto, gente. Por que eu não vou olhar o resto? Sabemos que para iniciar a apresentação de slides desde o começo, a tecla é F5. Então, é falso. Beleza? Bom, o acionamento da tecla de função F1 tem por objetivo a verificação e a correção ortográfica da apresentação de slides. Falso novamente. Para verificar a ortografia, a tecla de função é F7. Então, qual que é o gabarito? Verdadeiro, falso, falso. Alternativa C. Então, essa é uma questão bacana, porque ele envolve todo o conhecimento que nós aprendemos até o presente momento. Beleza? Então, gabarito, né? C. Bom, outra coisa que caiu em concurso nesse ano de 2017 é algo que nós temos que estar preparados, né? É a parte de você destacar a sua apresentação. Imagine só, gente. Eu estou com a minha apresentação e, em determinado momento, gerou uma certa dúvida, né? E aí, o que acontece? Eu quero parar esse slide, eu quero comentar, eu quero falar, eu vou explicar melhor, né? Como se diz, eu quero dar um destaque naquela determinada, naquela determinada figura, naquela determinada imagem, enfim, eu quero que as pessoas foquem na apresentação. E, para isso, você pode utilizar algo chamado de opções de caneta ou marca-texto, né? O que que faz isso? Simples, a apresentação está rodando, né? Conforme está aqui, eu pego o mouse com o botão direito, com o botão direito e clico. Quando eu vou clicar, tem a opção de você ir para frente, né? Na verdade, não tem como ir para trás, não é a pessoa brincadeira. Você tem como a opção de avançar, recuar, né? Ou você pode selecionar a opção que você quer, qual slide que você quer. Só que o que cai em concurso são opções de ponteiro. O que que essas opções de ponteiros permitem? Se eu clicar em caneta, eu consigo editar o arquivo como se fosse um marca-texto, né? Ou posso selecionar a marca-texto também, né? Eu consigo editar o próprio conteúdo da minha apresentação na apresentação em questão. Então, isso serve para quê? Para você realçar o conhecimento, para você explicar melhor determinado assunto, beleza? Então, no concurso, ele vai te perguntar o seguinte, existe a forma de eu destacar uma apresentação? Sim. Como? Simples. Você pode utilizar a opção caneta ou marca-texto. como que eu faço para aparecer isso, né? Como que eu faço para utilizar essa aplicação simples? Botão direito do mouse, quando... Outra coisa importante, você só vai conseguir fazer isso uma vez que estiver em modo de apresentação, beleza? Então, se não estiver em modo de apresentação, não tem como. Então, se você está em modo de apresentação, você vai clicar com o botão direito, selecionar opções de ponteiro, e você pode utilizar taceta, para navegar, caneta, para destacar algo, ou marca-texto para você pegar um texto e deixar mais legível para o usuário em questão. Beleza? Então, isso é muito importante. Beleza? Para você entender como que se cobra isso, olha a questão que caiu da Copa Grás do Pernambuco, né? A FCC foi a bancalizadora no ano de 2016. E já caiu também essa questão em 2017. Então, vamos lá. Durante uma apresentação de slides criado no PowerPoint 2010 em português, um palestrante deseja destacar algumas partes. Então, se é para destacar, a gente sabe que vai ter marca-texto, ele está utilizando marca-texto, ou caneta. Para selecionar as ferramentas, ele deve. Então, ele pergunta o seguinte, ele fala o que é o destaque, o destaque é marca-texto ou caneta, e ele quer saber como que você consegue fazer isso. Então, vamos analisar as alternativas. Clicar no ícone de uma caneta que aparece no canto inferior direito do slide. Gente, nem existe isso. Ícone de uma caneta não tem. Beleza? Clicar com o botão direito do mouse sobre o slide, selecionar a opção de monteiro, e em seguida selecionar a caneta ou marca-texto. Está aqui o nosso gabarito. Então, para você dar destaque na sua apresentação, você clica com o botão direito, seleciona opções de ponteiro, em seguida selecionar a caneta ou marca-texto. Você pode selecionar ou, se você quer navegar e mostrar aonde está navegando, você pode selecionar a seta também. Pressionar a combinação de teclas F1, nada a ver. Dar um duplo clique com o mouse, dar um duplo clique que você vai abrir, você vai selecionar, não tem nada a ver também. Clicar na ferramenta marca-texto ou caneta, não se tem. Isso aí só vai aparecer nas opções de ponteiro. Beleza? Então, gabarito, alternativa B. E por hoje, nós finalizamos um módulo bastante cobrado sobre o PowerPoint. O PowerPoint não é difícil, porque ele envolve mais as partes de figuras, a parte de transição e de exibição. mas, como sabemos, informática é um conteúdo muito extenso e para você massificar esse conhecimento, nada melhor do que resolver teoria, aliar a teoria e a prática. Como que nós conseguimos aliar teoria e prática? Resolvendo questão, gente. Então, resolva uma, duas, três, quatro, cinco, seis, quantas questões forem necessárias até que você consiga entender o que a banca sempre pede. Beleza? Então, tenha uma ótima semana e até mais. Clic like.